É uma norma do direito canônico que há 75 anos se entregue o cargo. Eu, no dia mesmo que completei 75 anos, eu enviei para o Papa. Estou esperando, então, a resposta dele. Depois que chegar essa resposta, a gente ainda tem um bom período para tomar as decisões. Eu estou vendo aqui e ali, onde vou ficar ou não ficar, pedindo discernimento, conversando com as pessoas, mas eu não tenho ainda clareza. A minha clareza é que, para mim, não muda nada sendo emérito. Por quê? Porque a missão continua. Eu deixo de ser bispo de Ocesano, mas eu nunca deixarei de ser missionário. Eu nunca deixarei de ser pregador. Mas eu também aprendi com muitos bispos, inclusive com o de Londrina. Até na minha vinda para cá, ele me deu conselho. Depois que eu estava aqui uma semana, ele morreu. Missionário até o fim. Então, para mim, pode ser que eu esteja enganado, mas tornar-se emérito não é fazer férias, não é ter uma vida fácil. Pelo contrário, eu acho que eu vou me sentir liberado de tantas normas e regras disso e aquilo e ficar mais disponível para a missão.